Ah, tem, tem gente aí? Você buzinou pro velho lá na entrada lá, tu conhece, é? Quem? O velho que na entrada de Patu você buzinou lá, conhece? Deve eu conhecer, né? Aquele que você pipipa, ele tava sentado do lado de fora. Nem viu quem é, né? O diabo do talo dói na mão da gente, começou a arder agora. É, tem espinha, rapaz, amiga. O espinha ali, é porta ali. Vamos lá, Junhão? Vamos lá. Ah, Junhão, calabó. É, vamos lá. Falou, Chiquinho, deixa você ver lá embaixo. Tá delícia. Tá bom?